Música Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me engana que sente saudade e ainda não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você está berrada Desfaça, não diz que sinto de paz mais feliz Me engana, me conte a verdade Sonhar é melhor que sofrer Vem que pra mim me ajuda viver Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errado Desfaça, não diz que essa outra Te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Me engana, me esconde a verdade Confessa, não diz que isso tudo é fantasia Que eu nunca te perdi Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Eu nunca te perdi Eu nunca te perdi Eu nunca te perdi Eu nunca te perdi É o melhor é o melhor